Você achou que ia se dar bem nessa, né, garotão? Achou que ia dar volta em mim, na Bárbara. Bom, nela até pode ser, mas em mim, cara... Essa faculdade de malandragem que você tá fazendo aí, eu já sou graduado. Larga ela. Você não vai atirar, né? Calma, você não é uma assassina, não. Calma. Suas suspeitas não têm cabimento, sou idiota. O Apolo não foi a banco nenhum, nem tentou transferir dinheiro nenhum. O que você quer, hein? Eu tenho pra te dizer do seu máximo interesse, Bárbara. Você não vai me deixar em paz nunca? Isso é o quê? É uma praga? É uma maldição? Eu odeio você, Tony. Você não sequestrou o seu filho, não. Quem levou o Otávio daí foi o Apolo. Ele deve ter facilitado a fuga do menino, que nessa altura já deve estar com o pai, bem longe daqui. Apolo, não. O que foi que você fez, amor? Apolo, não. Não.